Novena ao Beato Padre Donizete, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à Igreja e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da Vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça que tanto precisamos. Faça seu pedido. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Terminamos o primeiro dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena ao Beato Donizete Tavares de Lima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.